Olá pessoal, um excelente dia a todos, o Ayrton de Souza aqui mais uma vez, mais um vídeo, mais uma super dica, mais um vídeo na série investimento com pouco dinheiro, esse é o vídeo 3 e nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como fazer um investimento em ações e fundos imobiliários aqui através da corretora modalmás, ok? Antes eu gostaria de falar que no vídeo anterior nós mostramos como é feito o investimento no Tesouro Direto, o saldo não descontou da conta, eu confirmei na corretora, o saldo só é validado e descontado na virada do dia, então o saldo ainda permanece na conta, nós fizemos o investimento no Tesouro Selic, que foi o valor mínimo de R$95,30, então esse saldo eu tenho que deixar na conta para ser descontado na virada do dia, ok? Nós já temos aqui então investido o Tesouro Direto, que vai ainda entrar, já temos um pouquinho de ações e fundos imobiliários aqui e também temos o fundo de investimento modal Lion, ok? Então aqui tem a nossa planilha de controle, essa é a planilha que nós usamos lá no nosso treinamento Academia Trader Milionária, onde a gente controla os nossos investimentos, aqui os investimentos em ações e fundos imobiliários e aqui também os investimentos em renda fixa e fundos de investimento, então já coloquei aqui o Tesouro Selic, o valor que foi R$95,30, que corresponde no momento 32,86% do capital aqui da minha esposa que está investindo na conta dela, o modal Lion, que eu fiz investimento de R$100,00, que corresponde aqui a 34,49% do capital e ações e fundos imobiliários que corresponde a 32,65%, ok? Então caso você não saiba como proceder, nós temos um treinamento onde nós vamos te ensinar, te orientar e para você aprender e entender como funciona o mercado financeiro, ok? Então depois eu vou falar um pouco mais sobre a planilha e mostrar alguns detalhes dela, vamos aqui para a plataforma, você aqui na conta, quando você está com o seu dinheiro depositado, lembrando que como tem um investimento na Selic, então o meu saldo aqui é R$203,81, menos R$95,30, que foi da Selic, então tem um saldo disponível para essa operação agora de R$108,51, deixei até marcado aqui, para não esquecer. Primeira coisa, você está aqui, você quer investir em ações e fundos imobiliários, você vai primeiro acessar o Home Broker, da Modal Mais, então está aqui, Modal Investidor, clica nele, vai abrir uma outra tela, pronto. Esse é o Home Broker, da Modal Mais, está aqui, já tem as ações que estão lá na carteira, que eu separei, lembrando uma observação a todos, nada do que eu estou falando aqui no vídeo, nenhuma compra que eu estou fazendo, se configura recomendação de compra, o vídeo é totalmente educativo, somente para ensinar como se faz, então, o Hélito está recomendando comprar qualquer uma dessas ações, negativo, só estou mostrando, até porque na carteira aqui da minha esposa, eu estou usando uma estratégia diferente, não são as ações que nós costumamos investir, porque eu tenho conhecimento do mercado, é uma estratégia que eu estou adotando e usando isso como educacional, para mostrar a vocês como faz, ok? Então, nós vamos começar fazendo, vamos fazer dois investimentos com pouco dinheiro, um em um fundo imobiliário e outro em uma ação, ok? Fundo imobiliário, então, nós vamos pegar aqui o CTX-T11, que é o Centro Texto Internacional de São Paulo, quando você clica aqui, eu já incluí todos eles aqui, todos os papéis no lote fracionário, que nós vamos comprar com pouco dinheiro, não vamos comprar lote padrão de 100 ações, e fundos imobiliários não existe lote fracionário, perdão, desculpa, os fundos imobiliários não existe lote fracionário, eles já podem comprar a partir de uma cota. Então, nós vamos para o Centro Texto, se você clicando nele, já vai aparecer aqui, na boleta ele já configurado, aqui podemos colocar também que segue o painel, que aí ele já aparece lá também, vai aparecer aqui o livro de oferta, com a oferta da próxima, dos próximos preços de venda e de compra, lembrando que sempre quando você vai comprar, você vai comprar de quem está vendendo, então temos que olhar a oferta de venda, o próximo preço de venda, que é R$4,10. Então, nós temos R$108,51, eu vou comprar 12 cotas desse FII, para mostrar para vocês que é totalmente possível investir com pouco dinheiro, e nada daquilo que as pessoas falam por aí, que precisa de ter muito dinheiro para entrar na Bolsa de Valores, para fazer investimento negativo. O principal é você começar a investir para acumular patrimônio ao longo do tempo. Então, está aqui, boleta preenchida, botei a quantidade 12, preço é o preço que eu vou comprar, que é R$4,10, é o próximo preço de venda, eu vou comprar de quem está querendo vender, nesse nível de preço tem 672 cotas de oferta, está aqui, preço R$4,10, vou apertar aqui em comprar, vai virar essa confirmação, para eu confirmar o valor da ordem, R$49,20, vou clicar em sim, ela vai aparecer aqui embaixo, prontinho, executada. Então, já comprei 12 cotas desse FII, deixa eu passar aqui para a minha planilha, deixa eu ver o preço, foi R$4,10, falou R$4,10, 12 cotas, aqui eu repito, R$4,10, e vou colocar a data de hoje, 05 de junho de 2018, preço inicial R$4,10, perfeito. Vamos para a próxima, para a próxima compra, será uma ação, eu vou comprar, aqui, a Tris 3, que é a Trisul, uma empresa do setor de construção civil, vamos fazer as contas aqui, se eu tenho R$108,51, menos R$49,20, me sobra R$59,00, então tem R$59,00, para comprar a próxima ação, se eu atualizar aqui, aqui vai atualizar o valor, mas o tesouro direto ainda está aqui, então tem R$59,00, é sempre bom deixar um valor na corretora, então não vou usar os R$59,00, até mesmo porque tem a corretagem, então vou usar aqui como parâmetro, R$56,00, dividido, pelo preço de compra, o próximo preço, a oferta de venda aqui, é R$2,90, por R$2,90, dá 19 ações, então, já está aqui configurado na boleta, quantidade, R$19,00, preço de compra, R$2,90, certinho configurado, vou clicar em comprar, prontinho, ordem enviada, está aberta aqui pendente, ordem executada, R$19,00 a R$2,90, vou voltar para a minha planilha, Trisul, R$2,90, quantidade, R$19,00, R$2,90, data de hoje, 5 de junho de 2018, preço inicial, R$2,90, isso aqui é para controle, tá pessoal, então está aqui, já tenho meus investimentos feitos, vou mostrar agora alguns detalhes para vocês, aqui na planilha, e lá na corretora, para a gente ver notas de corretagem, essas coisas todas, aqui eu tenho o balanço, eu tenho 53% em ações, e 46% em fundos imobiliários, em FIIs, esse preço atual, a gente pode modificar, para que vocês venham a entender, vocês tenham a entender a rentabilidade da carteira, por exemplo, aqui a STT, Tiet 4, eu comprei a R$2,10, ela estava R$2,17, ou seja, uma rentabilidade de 3,33, comprei ela no dia 17 de maio, deixa eu ver o valor dela agora certinho, Tiet 4, R$2,17, exatamente isso, então aqui você tem a rentabilidade, vamos supor que Trisul, eu comprei agora R$2,90, e daqui a um mês ela caia, para R$2,50, você tem a sua rentabilidade, aqui negativa dela, então você tem a variação, esse preço atual, nós vamos modificando de acordo com a cotação do mercado, o preço, a rentabilidade total da carteira, só vai dar quando ela estiver toda fechada, aí você vai ter essa rentabilidade, deixa eu colocar aqui novamente, aqui na parte de renda fixa, que eu já expliquei, que são todos os ativos em renda fixa, se for Tesouro Direto, CDB, o que você for comprar, aqui são os fundos de investimento, tem o modal laio, tem fundos de muitos mercados, fundos de ações, e ações e FIIs, então tem aqui, o total da carteira, R$394,28, que corresponde a 100% da carteira da minha esposa, divididos em 50%, R$50,47, em ações e fundos imobiliários, 25% no fundo de investimento modal laio, e 24,17% em renda fixa, que está no Tesouro Direto, ok? Voltando aqui para a plataforma, para que a gente venha entender, aqui você tem a opção aqui, minha conta, vem aqui, consultas custódia, vai abrir a sua custódia, o que seria a sua custódia? São as ações e fundos imobiliários, que você tem, em carteira e a rentabilidade dele, então tem aqui, todas as ações e fundos imobiliários, que tem na carteira da minha esposa, aqui são dois fundos, CTXT11 e o Filma11, e ações Tiet4 e Tris3, tá ok? Aqui está o valor, da última cotação, o valor atual, e a variação dela, e a variação de toda a carteira, R$195,61, R$195,87, com uma variação de R$0,26 positivo, tá ok? Isso daqui oscila, porque o mercado, ele é dinâmico, e tem oscilação na bolsa, o tempo todo. Vamos entender agora também, né, aqui dentro da modal, deixa eu atualizar aqui, pronto, aqui quando você faz a compra de ações, o valor já fica projetado, ele não vai entrar na custódia, aqui só entra depois de três dias, mas lá no Homebro que você tem o acesso, né, o que eu quero mostrar para vocês, vem aqui em Bolsa de Valores, Nota de Corretagem, para que a gente venha, aqui é do mês 6, deixa eu botar do mês 5, que aparecem todas as notas de corretagem, todas as compras que você fez, está aqui, nome da minha esposa ali, né, foi a primeira compra que fiz, chat 4 e filma 11, a quantidade, e o custo, né, aqui o custo de corretagem, corretagem aqui, 1,49, né, lembrando que essa corretagem, é, tem direito aquelas pessoas que estão incluídas aí no meu plano, que foi criado aqui na modalmais, né, a corretagem certa dela é 2,49, no meu plano tem um desconto aí para 1,49, então super acessível, 1,49, porque, Wed, se você fez duas compras, pelo simples motivo que na modalmais, fundos imobiliários, a corretagem é zero, você não paga a corretagem para comprar fundos imobiliários, vamos ver aqui do mês 6, que foi agora que a gente acabou de fazer, está aqui, CTX T11, né, 4,10, 12, 12 cotas, e TRISUL, né, 19 ações a 2,90, você vai reparar que aqui a corretagem ela está no módulo cheio, né, ou seja, está sendo cobrada duas vezes, né, e no valor integral que é 2,49, esse desconto vem sempre no dia seguinte, tá, primeiro, que fundos imobiliários a taxa é zero, então não tenho desconto, então vai voltar 2,49 para minha conta, segundo, que nas ações, a corretagem no meu plano é 1,49, está cobrando 2,49 e também é devolvido 1 real para minha conta, né, no dia que você faz a conta é descontado o valor integral, no dia seguinte, volta o desconto, te devolvendo o dinheiro para a sua conta, tá ok? Então aqui, né, no saldo disponível, vai estar, depois aparecendo, vai estar devolvendo esse valor para a minha conta, aonde vai estar, né, me ressarciando daquele valor que é cobrado do valor normal, isso tudo você tem acesso, né, você optando aí para colocar no plano, né, deixa eu mostrar aqui para você, aqui plano, Wellington de Souza, corretagem 1,49, tá ok? Para ações, fundos imobiliários, corretagem zero, tá ok pessoal? Então esse era o vídeo de hoje que eu queria mostrar, né, se você ainda tem dúvida, Ah, Wellington, eu ainda não tenho certeza, não sei como estudar o mercado, não entendo do mercado, poxa, eu queria investir em ações, né, esse vídeo é para mostrar a vocês que é possível investir com pouco dinheiro, né, possível você ter uma programação, e está aqui, né, mês passado, nós investimos 200 reais, nesse mês, mais 200 reais, temos o total aí, 394, né, sempre sobra um dinheirinho na conta, mas você já vai acumulando seu capital para o longo do prazo, tendo, né, um planejamento dos seus investimentos, Ah, Weta, eu gostaria também de iniciar, mas gostaria de ter certeza para não passar a oscilação, nós temos o treinamento, academia trader milionário, tá ok? No treinamento, você tem um grupo exclusivo no WhatsApp somente para alunos, conta também com a minha mentoria, né, não tem validade do curso período, Ah, vou começar hoje, tem que terminar daqui a tantos meses, não tem, a intenção do nosso curso é ensinar o aluno, né, a analisar suas próprias empresas, né, e tomar as suas próprias decisões, ou seja, é voltado para realmente para aqueles que não sabem, né, nunca tiveram acesso no mercado financeiro, ou aqueles que já estão no mercado financeiro, porém não está tendo sucesso, nós vamos te ensinar, tá ok? O curso é super barato, é preço simbólico, né, no momento ainda está 297 reais, tá, isso no boleto à vista, ou você pode parcelar em 10 vezes no cartão, sem nenhum custo a mais, tá ok, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, né, não esqueça de se inscrever aqui no canal para nos acompanhar, vamos trazer outros vídeos dessa sequência de investimento com pouco dinheiro, tá ok? Vamos trazer outros ativos, outros tipos de investimento, e também em ações para ficar bem fixado na mente de vocês, deixe o seu comentário aqui abaixo do vídeo, sua crítica, sua sugestão, tá ok? É sempre bem-vindo, eu estou sempre respondendo o comentário para o pessoal, divulga para os seus amigos, para que outros tenham acesso também, tá, e se você quiser, né, fazer parte do nosso treinamento, eu vou deixar o meu contato, o meu WhatsApp aqui embaixo, vou deixar o link do curso, tá ok? Vocês podem estar entrando em contato diretamente comigo, para poder estar tirando todas as suas dúvidas, tá ok? Então um grande abraço, até a próxima, que Deus abençoe a todos.